E aí rapaziada, tranquilidade? Então mano, o vídeo de hoje vai ser sobre uma parada bem curiosa aí Que o pessoal cogita bastante em saber Que é relacionada a Nicole da música do Choice Primeiramente a gente vai fazer algumas relações entre a música e o videoclipe Mas antes de começar o vídeo, já quero mandar uma sessão de salve aqui pros moleque que sempre pedem salve E se tu tem intenção de receber um salve aqui no canal, mano É só me seguir no Instagram CharisM02 E pedir um salve lá que eu vou tá mandando Um salve aí pra Cristiane Um salve aí pra Luana Um salve pro Alisson E pra finalizar a sessão de salve Um salve aí pro Manuel Então vamos retomar aqui o assunto principal, que é o assunto do vídeo O clipe começa com uma cena do Choice no Inabalabes Onde ele sofre um acidente e tal E acaba morrendo Então prestem bastante atenção nisso, mano Que tem muita relação com o final da história que eu vou contar pra vocês Nessa mesma cena, um pouquinho depois Já começa a música com Ah, te encontro no próximo planeta No próximo planeta Foca nisso O suposto personagem do clipe é o Xamã E nesse clipe, o Xamã era o melhor amigo do Choice Só que ele acabou se afetando com a morte do Choice Aí ele começou a beber pra caramba Usar muitas drogas E isso acabou influenciando no relacionamento dele E esse clipe não mostra nada mais e nada menos que dois apaixonados e tal E também tem alguns conflitos Só que esses conflitos começaram especificamente Porque ele começou a se drogar e tal Porque ele não conseguiu se recuperar da morte do amigo dele Só que não eram apenas conflitos Acabou se tornando um relacionamento abusivo Que reflete muito no que acontece atualmente na sociedade Existem diversos relacionamentos abusivos aí Que acontecem com o adolescente E muita gente acaba provando um pouco disso Então colocando isso no clipe Seria teoricamente uma crítica Existia um grande sentimento Só que esse sentimento Ele tava fazendo mal pros dois Então tava tipo sendo um negócio bom Que como eu tinha dito antes É uma coisa que acontece bastante nos dias atuais Só que isso vai muito além, mano Porque algumas pessoas preferem se matar Do que enfrentar esse sentimento e tal Superar aí essas fitas Um verso da própria música Que deixa eu entender que ele ia se matar É esse aqui Pega a visão Nesse verso aí Ele quer dizer que a mente dele Insiste em que ele viva Mas o coração não E ao longo do clipe também Como vocês podem analisar Ele procura ela Mas ela não atende da forma que ele queria e tal Fecha a cara na porta E isso decepcionou bastante ele Tanto que ele acaba ligando pra ela E falando algumas coisas E uma das coisas que choca a gente É quando ele fala assim Nisso deixou ela pensar que ele ia se matar E ele falou algumas coisas a mais nessa chamada Pra ela ser uma mulher forte Pra ela ser uma mulher independente Retratando um pouco da ideologia feminista Ou seja, representando o movimento feminista Tanto que ele disse assim Ah, sua roupa não te define puta Que foi uma coisa muito discutida ao longo dos anos, mano Eu acho mó errado, tá ligado? Define a pessoa pela roupa É a mesma coisa que definir um livro pela capa Seria teoricamente um preconceito E no finalzinho da chamada Ele fala assim Te encontro no próximo planeta Deixando a entender cada vez mais Que ele ia se matar, obviamente Esse próximo planeta seria praticamente tipo Te encontro em outro mundo Eu tô partindo pra outro lugar Tecnicamente seria uma forma de falar que ele ia morrer Assim como vocês podem ver nesse clipe Mostra uma cena dele com uma arma Apontando pra si E o próprio barulho do disparo Adeus, Nicole Só que antes de se matar Ele deixou uma carta pra mina E essa carta foi a poesia em que o xamã recitou Quando tu tá vendo o clipe Tu percebe uma parada muito chocante Por quê, mano? Você imagina aquilo com alguém Tá ligado? Alguém próximo A cena em si já é emocionante E a mina vendo a parada e chorando Você vê que é um bagulho assim Caraca, mano Até com o próprio Lyric Video, mano O cara já sentia uma parada assim E agora vê a mina ali chorando Lendo a carta e pá O bagulho meio que pesa Após essa cena dessa mina chorando O xamã tecnicamente teria se encontrado Com quatro pessoas falecidas Que era Elis Regina Frank Sinatra Tom Jobim E pra finalizar o Choice O Choice tá incluso Porque como eu disse lá no início Que apareceu uma cena dele morrendo e tal Isso tudo tem uma grande relação E aonde eles se encontram Seria tecnicamente o próximo planeta No qual ele fala tanto na música Então agora a grande pergunta Quem seria a Nicole? A minha hipótese é que o Choice retratou uma história real de uma mina e um cara No qual tinha um relacionamento um tanto quanto semelhante Ao que foi retratado no clipe e tal E no final o cara acabou se matando Uma fita um pouco parecida Ou ele escreveu essa história Inspirada em alguns fatos que já aconteceram com inúmeras pessoas e tal É só vocês analisarem, mano É uma coisa que acontece bastante na sociedade hoje em dia Tem um romance, pá E daí um suporte e acaba se suicidando Uma fita assim Um exemplo de um mano que fez esse tipo de coisa Foi o próprio Mano Brown No qual ele escreveu a letra aí diária de um detento E ele nunca tinha sido preso, mano Ele só foi ser preso em 2004 E a letra foi escrita lá em 1997 Ou seja, ele pegou a história de um mano E retratou numa música Que é um bagulho muito foda de fazer, mano Porque o humano que sabe escrever Ele tem uma capacidade de fazer um trampo foda assim De escrever Ainda mais você poder retratar a história de outros, mano É um bagulho bem maneiro E eu creio que seja uma qualidade Porque escrever é uma qualidade Muita gente não consegue escrever, mano E o cara que tem o dom ali de escrever Ele já vai tá conseguindo fazer um bagulho diversificado Que muita gente não faz Aí sim ele vira destaque Então é bem provável, mano Que isso seja a história de alguém Que foi retratada por meio de uma música e tal E fizeram um roteiro bem foda Um videoclipe assim Que você tem que analisar várias vezes Pra entender realmente a história Que é uma parada assim Que você tem que enxergar passos a frente, tá ligado? Então, rapaziada O vídeo foi mais ou menos esse Se vocês gostaram do vídeo, mano Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram CharlesM02 E compartilha pra geral Tamo junto!